Como parte da sua agenda administrativa, na manhã desta sexta-feira, 17 de novembro, o prefeito de Açú, Gustavo Soares, acompanhado de secretários municipais, esteve visitando a Avenida Jornalista João Carlos Vanderlei, no bairro Meus Amores. O objetivo foi acompanhar de perto mais uma obra que está sendo executada pela administração municipal desta feita no mencionado bairro. Primeiro uma boa sexta-feira, realmente uma sexta-feira que nós visitamos o bairro Meus Amores e aí eu vou chamar a atenção de uma coisa que, para mim, ficou uma marca da gestão, porque nós estamos hoje aqui num dia ensolarado, mas não temos aqui a fumaça do lixão, nós não temos aqui o odor do lixão, porque foi uma obra realmente que modificou a vida daqueles que moram aqui e em outros bairros também. Além disso, também as luzes de LED, que ilumina ainda mais a nossa cidade da segurança, e agora visitando uma obra que era um sonho da população. Há poucos dias atrás assinamos a ordem de serviço e logo já estamos aqui. Mais da metade da obra já foi executada. E agora eu fiquei impressionado com a largura, realmente, da rua, jornalista João Carlos Anderley, e que realmente está trazendo uma realidade diferente para o cidadão açuense. Está trazendo conforto, segurança, sair da lama, sair da poeira, e essa mudança da realidade realmente nos alegra muito, porque é uma gestão que, mesmo passando por situações de economia agora desfavoráveis, não é só a prefeitura de Açú, mas todas as prefeituras do país, atrasando salário, atrasando fornecedor. As obras na cidade do Açú, elas seguem, elas continuam, e vai continuar até o final de 2023, quando faremos o planejamento para 2024. Então eu fico muito feliz de podermos, na segunda-feira, visitar a obra, assinar a ordem de serviço e a prefeitura continuar realizando sonhos. www.assultododia.com.br Você, por dentro da notícia.